A Rockstar finalmente lançou o trailer do GTA 6 e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui 10 detalhes e fatos do GTA 6 que a galera encontrou no trailer do GTA e mais coisas aí que a Rockstar revelou sobre o seu próximo grande GTA. Então vamos lá, começando com o primeiro detalhe aqui que vários players aí perceberam naquela cena onde aparece um monte de carro, caso ali alguns super esportivos. Olhando aqui nessa cena, nos apresenta uma das avenidas principais do Vice City. Se você notar bem na imagem, você vê lá no fundo do vídeo um carro amarelo. Esse carro amarelo, pra quem não sabe, ele existe na vida real e ele fica em frente a uma construção chamada Avalon. E é um carro bastante icônico de Miami. Curiosamente, ele poderia ser encontrado no GTA Vice City. O nome do carro era Oceanic, então aí já podemos saber que ele estará no GTA 6 novamente. E a segunda curiosidade é uma cena do trailer onde aparece um personagem que se parece com o Lars Sullivan, que viralizou em 2017 e levou o codinome de Coringa da Flórida. Notamos apenas ali que o cabelo que muda, né, a cor dele, mas eles são muito similar. Se você começar a analisar, você vai ver que são basicamente a mesma pessoa, de uma certa forma um pouco redesenhada. E como sabemos, Rockstar gosta muito de fazer esses easter eggs, né, por trás do jogo. A terceira curiosidade no trailer também aparece ali o famosíssimo Monster Truck. Imagina aqui que todos já saibam, né? Porque esse carro é bastante clássico no GTA San Andreas. Rapaziada, fala aí quem nunca deu um código pra pegar o Monster Truck no GTA San Andreas. Eu duvido que você nunca tenha feito isso. Comenta aqui embaixo se você é um dos que já fez esse cheat pra pegar ele e me diz aí o que você acha sobre esse carro. Mano, esse carro com certeza é um dos mais loucos do GTA San Andreas. No GTA 5 a gente também encontrava ele, só que ele se chamava Liberator. E ele aparece na DLC de independência do GTA Online. Provavelmente vai vir com nome similar ou até o mesmo, tá galera? A curiosidade número 4 aí fica em uma das cenas do trailer, onde podemos ver um cara quase como se veio ao mundo regando umas plantas no jardim. Também é uma cena aí que chama bastante atenção no trailer. Isso com certeza também é uma referência a um caso que aconteceu na Flórida, em 2018. Onde um homem saia da sua casa ali como ele veio ao mundo e acabou irritando os moradores que moravam na proximidade. Ele simplesmente não tinha pudor algum e acabou incomodando as pessoas. Isso acabou virando notícia e viralizou na internet como já é de se esperar, né galera? Então a Rockstar também usou isso pra fazer uma menção ali. A curiosidade número 5 tem um avião que ele aparece bem no começo do trailer, onde ele carrega uma faixa escrito 9 on 9, que é 919 no caso, né? Isso acabou fazendo aí as pessoas acreditarem que pode ser uma data de lançamento do jogo. Mas como conhecemos a Rockstar, eu acredito que deve ser apenas uma pegadinha, porque eles adoram fazer isso. E se você notar bem no final da faixa, você vê uma frase que deixa um ponto de interrogação na tua cabeça. Então, acho que não. Não é um indício de quando será lançado. A sexta curiosidade é que podemos notar que em uma cena onde mostra o Monster Truck, ou seja, na cena da lama ali, onde tá rolando uma festa, tá mostrando que ele se move pela lama, de forma bastante realista. Como se a lama exercesse uma resistência ao Monster Truck. Dando aí a entender que a lama do jogo vai ter uma física bastante resistente. E eu achei um ponto bem interessante, porque com certeza passar com o Monster Truck no meio da lama, e com uma física dela dando uma resistência ao automóvel, vai ser totalmente diferente e muito legal com certeza. Se a gente começar a analisar o cenário de onde se passa o jogo, isso faz bastante sentido, porque... Na Flórida, ela tem bastante pântanos, então isso é bem característico do local. A sexta curiosidade é em uma das cenas que também parece uma mulher com dois martelos na mão. Isso é uma referência a uma cena que ficou conhecida aí sobre a mulher do martelo. Ela viralizou na internet porque quebrou o carro de um cara com os martelos e estava mandando o vizinho voltar para o México, porque ele não era americano. Enfim, parecia uma cena aí de preconceito ou algo do sentido. E isso também foi usado no GTA 6 aí no trailer. A oitava curiosidade está na artwork do game. A Lúcia, ela aparece usando uma tornozeleira eletrônica. Muita gente das redes sociais aí estão trazendo uma teoria aí que isso pode indicar que provavelmente vai ser limitado o espaço onde você pode percorrer no GTA 6. Isso é mais ou menos aí o que acontecia no GTA San Andreas. Que se você saísse da cidade ali, você ganhava níveis de procurado porque o Frank Tempene não deixava o CJ sair da cidade. Se realmente isso for verdade, com certeza é uma forma muito interessante, muito inteligente e interativa de limitar o jogador aos espaços onde ele vai poder percorrer e explorar no começo do jogo. A nossa nona nine curiosidade é que alguns jogadores perceberam que a parte onde os barcos aparecem parece muito com a cena de um filme chamado Miami Vice de 2006. E está aparecendo aí na tela. Não tem como dizer aí que é exatamente igual, tá? Que é exatamente confirmada essa teoria. Mas a cena é absurdamente semelhante à cena do filme. Mas e você, pessoal? O que vocês acham aí sobre essa referência ao filme? Na minha opinião, está muito parecido e eu acho que sim, é uma referência ao filme. A décima curiosidade e a última desse vídeo é uma parte do trailer, onde podemos ver aí que aparece um crocodilo e um policial tentando domar o crocodilo na piscina. Muita gente aí está fazendo, né? Está dizendo que é uma referência a um caso específico. Mas se você realizar uma pesquisa aí no Google, você vai ver que vai aparecer vários casos de crocodilos na Flórida. E alguns acabam aí mesmo chegando em piscinas. Então fica aí a reflexão, né? Do que se trata essa cena? Se realmente é isso ou não, né? Ela não está bem explícita pra gente aí pra entender melhor o que se trata essa situação. Se é realmente um easter egg ou não. É apenas uma criação do trailer. Em um dos meus vídeos anteriores aí do canal, eu falei sobre algumas curiosidades do GTA 6. E nesse vídeo eu cito a cadeia de animais que vai aparecer no GTA 6. Então recomendo vocês assistirem esse vídeo, porque ele está muito bem, galera. Ele está muito bom também, igual esse daqui. Bom, meu mano, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, deixa o comentário e a sua inscrição. E se você achou aí que esse vídeo te informou bastante sobre o GTA 6, deixa o comentário, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. E é isso aí, então, galera. Muito obrigado, sucesso pra todo mundo e bye-bye.